E ganha um super desconto, ligue agora, 3429-2329, vício de data, joias, acessórios e consertos em geral, educador a shopping. Empresa Aérea Gol, começa a operar o foco do Brasil para Miami e Orlando, leia nesta segunda o Jornal do Sul. E toca na jovem planilha o sucesso, sai, ingressar. E toca na jovem planilha o sucesso, sai, ingressar.